Rodrigo Faro causa polêmica na web com sua escolha de Top Cropper, levando alguns seguidores a exclamar até você, de surpresa. Isso mesmo, produção. Vamos de Cropper, escreveu Faro na legenda do post, que já rendeu quase 270 mil curtidas e mais de 17 mil comentários até o momento. Desculpe, mas não consigo achar isso bonito, escreveu um seguidor. Até você? O mundo está acabando mesmo, exclamou outro. Não parece bom, opinou um terceiro. Não faça isso, você não precisa, acrescentou outro. Por outro lado, outros seguidores defenderam o apresentador. É lindo. Hoje em dia não tem roupa que defina quem você é, ótima atitude, elogiou um fã. Com essa barriga lisinha, você pode vestir o que quiser. Você arrasou, brincou um segundo. Desde quando Cropper Top é peça feminina? Basta pesquisar um pouco, porque os homens começaram a usar nos anos 70, argumentou outro. A definição de sexo sem ser vulgar, escreveu outro. Tchau, tchau.